O governo timorense presta solidariedade com China por desastres naturais que assolaram o país. O executivo timorense manifesta solidariedade com China, que passou recentemente pela trágica inundação. O fenômeno natural que decorreu na província de Xengô tirou a vida de pelo menos 25 pessoas e 7 dadas como desaparecidas. Um milhão de residentes são afetados e mais de 2 mil são forçados a procurar abrigo nos centros de acolhimento. Os danos das infraestruturas públicas como linha de eletricidade e vias principais são visíveis. As autoridades chineses classificaram as chuvas que caíram como as mais fortes de sempre nos últimos anos. A equipa de resgate mantém a busca dos sobreviventes. O nome é Alexandre dos Santos, Zartatali.